Música Que a paz e a graça de Deus por Cristo Jesus esteja sobre a casa, a vida, a família de cada um de vocês que me assistem, tá bom? Sejam todos bem-vindos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez Música Tive a invasão aí da gata também Você que está aqui me assistindo, eu quero pedir a sua ajuda, a sua colaboração com o canal Não é com dinheiro não, é com seu like Deixa o like, é muito importante É fundamental que você deixe o seu like Que você compartilhe o meu vídeo com outras pessoas Que você comente aqui no canal E sugere engajamento e faz o YouTube entender que o meu conteúdo Ele é relevante, ele é importante E passa a recomendar os meus vídeos, o meu canal para outras pessoas Então deixa o seu like de graça, não te custa nada Inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações Para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal Você seja avisado aí no seu celular E você que quer emagrecer com saúde e qualidade Eu te apresento esse produto Foi bom para mim Eu usei, muitos perguntam Mas você usou, Reina Usei, emagreci 12 quilos Em 30 dias emagreci 10 quilos Então agora estou fazendo a manutenção do meu peso Com esse produtinho aqui maravilhoso Um preço que cabe no seu bolso Vai eliminar as gordurinhas indesejadas que você tem aí no seu corpite Então fique até o final do vídeo para saber como adquirir essa maravilha Você acredita em visão e revelação? Pois a Bíblia diz Nos últimos dias diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos E isso tem se cumprido em nossos dias E hoje, nesse vídeo Eu quero trazer aqui uma revelação tremenda Que Deus, pelo seu Espírito Santo Deu a uma criança de 9 anos de idade Sobre o que está prestes a acontecer com o Brasil e com o mundo Presta bem atenção Oi gente, oi irmãos Eu sou a Neide, a mãe do Kevin E a gente decidiu gravar esse vídeo Para passar algo para vocês que aconteceu com o Kevin E ele vai estar contando para vocês Oi, oi irmãos Eu sou o Kevin Eu tenho 9 anos E eu vou explicar algo que aconteceu ano passado Ano passado quando eu tinha 8 anos Ok, vou explicar Eu estava dormindo Mas como aqui em casa sobrar, tem escada Então daí eu desci Eu desci Aí eu caí da escada E daí Aí eu morri Só que daí Eu levantei do meu corpo E olhei Daí eu falei O que que está acontecendo? Daí eu falei assim Será que eu morri? Aí tá Aí eu olhei lá Lá para o céu Aí O que que aconteceu? Apareceu uma visão branca Tudo branco E aparecia Jesus Mas os irmãos vão me perguntar Como que Como que eu via Jesus? Irmãos Ele não tinha rosto Era tudo Era tudo iluminado o rosto dele Ok Aí eu vi uma igreja E o mar transparente do lado da igreja Aí tá Eu fui olhar o mar transparente É E eu vi ele Era muito bonito É Daí eu fui lá na igreja Certo E quem estava com você? É Todos os profetas Moisés Só que daí os irmãos vão me perguntar assim Como que você sabia que eram eles? Por causa que Por causa que Não era Não conversava falando assim Do jeito que a gente tá Eles conversavam pela mente Isso que foi o mais interessante Eles chamavam pelo nome Aí lá eu via minha mãe Meu pai E alguns parentes meus Mas o resto eu não via Só que daí Jesus me falou assim É Essa Kevin Não é essa hora ainda Pode voltar Aí Eu vi uma vez Aí Kevin Quando estava tendo o culto lá Que você viu as pessoas Aí Jesus Você contou pra mãe Que Que estava acontecendo um culto Não é isso? Aí Jesus começou a chamar alguns profetas Como que foi? Conta pro pessoal Ele chamou Moisés Ele chamou Isaías Pelo nome Pra fazer o que? Pra ir pregar Irmãos Só que daí Eu também via Muitas Eu vi Lá embaixo no chão Eu vi o mundo todo Que estava acontecendo Aí Só que daí Jesus falou Não é a hora De Sua hora De morrer ainda E o que mais que você via No céu O que mais que você via Atrás de Jesus Quando você Falou que você olhou E tinha Como se fosse Uma casa Como se fosse Um lugar bem grande Que você via mais pessoas ali Sentado Como que foi? É Aquele lugar Eu estava ali Daí Daí quando eu saí da igreja Eu fui pra lá Aí o que que aconteceu Quando eu fui pra lá Irmãos Aí Eu Eu vi É Que tinha várias pessoas sentadas Era como um paraíso ali Ali Ninguém tinha dor Ali Era Era Vários Lugares Que todo mundo Dividiu Que tinha Aí depois Quando começou o culto Você falou assim Que Jesus começou a chamar Alguns profetas Pelo nome Né filho Aí depois Jesus te levou Pra esse lugar Onde você via Essas pessoas Né Sentadas Como se fosse Em cadeiras Né Aí depois Jesus Falou pra você Que não era a hora ainda Né Conta pro pessoal É daí Deus falou pra mim Jesus Falou pra mim Que não era a hora ainda De eu morrer Aí Eu meio que Eu voltei Pro meu corpo Eu me via caído No chão Na escada E o seu espírito E o meu espírito Tava lá E meu espírito Tava em cima Do corpo Então Irmãs Daí Eu voltei Era a hora Porque tinha muita coisa Pra eu fazer ainda E daí Continua Pro pessoal entender O que mais aconteceu Desci E contei Pra minha mãe O que tinha acontecido É gente Olha Eu confesso Que na hora Eu fiquei Um pouco assim Assustada Por quê? Porque eu falei Assim Ele deve ter Sonhado Né Só que Ele começou A chorar Ele começou A ficar desesperado Começou a chorar E começou A falar assim Mãe Não foi um sonho Eu caí Da escada E eu morri E Jesus Veio Me buscar E quando Eu subi Com Jesus Eu vi Como que era o céu E vi tudo isso Acontecer E irmãos Pessoal É assim Pasmem Eu fiquei É Um pouco assim Assustada Com a riqueza De detalhes Com que ele contou O que ele tinha vivido O vivenciado ali Aí eu falei Assim Kevin É Você não sonhou E ele começou A chorar Ele começou A chorar A chorar E falar pra mim Assim Mãe Acredita em mim Eu não sonhei Eu sei o que é um sonho Eu não sonhei Quando Jesus mandou Eu voltar pro meu corpo Pra minha Pro meu espírito Pra minha alma Voltar pro meu corpo Aí foi que eu fui Pra cama dormir E depois Eu levantei E acordei Normal assim Do sono Que eu tinha dormido Pra comer alguma coisa Mas Eu já tinha caído Da escada E eu já tinha voltado Depois quando eu acordei Que eu voltei pra cama Que eu comecei A dormir de novo Aí eu falei assim Mas será Kevin Ele falou assim Não mãe E ele começava a chorar Gente Ele começava a chorar Chorar Desesperado E falando assim Mãe Eu morri E voltei de novo E ele ficou Meses Com isso na cabeça E todos os dias Ele voltava a falar Mãe Eu vi Jesus E teve um episódio Que aconteceu A gente tava no carro E E tava E a gente E o Kevin tava No banco de trás E o meu esposo Dirigindo o carro E eu ali na lateral No banco do passageiro E daí Daí começou a acontecer Algumas coisas no céu E o Kevin Começou a contar E tudo que acontecia Ele começava a contar Com riqueza de detalhes Ele falava Não mãe É assim mesmo Porque Jesus mostrou É assim mesmo E como foi Um pouco antes Da pandemia Gente A gente Tava prestes A fazer uma viagem Pro Maranhão E quando A gente foi Pra essa viagem Logo depois Veio a pandemia Aí o Kevin Falou assim Mãe Quando Eu Eu vi Jesus E eu começava A perguntar Pra ele Mas como Que é Jesus Ele falava Mãe Não dá pra ver O rosto dele Né filho Como que você Falou O que que aconteceu O que que acontecia Quando você tentava olhar Quando eu tentava olhar Meus olhos doiam Ele falou assim Mãe Não tem como Olhar pra face de Jesus Não tem como Olhar pro rosto de Jesus Porque Meu olho ardia Queimava demais E quando a gente Tava voltando Do Maranhão Bem no final da tarde E aquele reflexo Do sol Tava muito forte No carro Aí ele falou assim Mãe Tenta olhar Pra esse sol E eu tentei olhar Mas eu não consegui Né Aí ele falou assim Mãe Quando eu vi Jesus Foi assim Meu olho ardia Eu não conseguia ver Jesus Era mais brilhante Que o sol Era muito mais forte Que o sol E eu fiquei assim Na hora A gente fica um pouco Né Assustada Aí ele começou A falar assim Mãe E você E a senhora sabia Mãe Que Tá perto De Jesus voltar Jesus falou assim Que não era a hora ainda De eu ficar lá Porque tinha algumas coisas Ainda pra fazer Na terra Mas Jesus falou Que já tava Próximo E que viria dos céus Os cavaleiros Ele começou a olhar Irmãos Quando a gente veio Nesse carro Ele começou a olhar Agora do covid Mãe Isso daí É como se fosse Já Jesus mostrando Pra gente Né Kevin Agora Tem 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 um negócio Do Que vão lançar Que vão lançar O chip Da besta E ele começou Pessoal Falar essas coisas Pra mim E eu falei assim Meu Deus Era muita coisa Que ele falava Assim Às vezes a gente Tava num momento Assim Normal Do dia a dia E eu Eu falava assim Kevin De onde você tirou isso Um exemplo Um dia ele falou assim É Além dele ter falado Sobre a Jesus Sobre a face Jesus como era Ele falou assim Mãe A senhora sabia Que quando Jesus Me levou pra conhecer o céu Eu não via as pessoas Andando E nem via as pessoas Conversando Normal assim Como a gente Conversa normal E Eu falei assim Mas como era E como era Kevin Que as pessoas Se comunicavam Como era Elas se comunicavam Pela mente Ele falou Ele falou assim Que Jesus E as pessoas Ali Todas Se comunicavam Com a mente Era como se fosse Algo assim Diferente E eu falei assim As pessoas Andavam Normal Era assim Igual aqui Ele falou assim Mãe Era diferente As pessoas Andavam Mas parecia Que elas tinham Uma rapidez Mais do que a gente Não era assim Caminhando Como a gente Caminha Então Eu queria Compartilhar Com vocês Essa experiência Porque eu creio Que Deus Está falando Através das crianças E Eu fiquei Se eu for contar Para vocês A forma com que Eu fiquei no dia Eu fiquei nervosa Eu ficava tentando Convencer ele Que era um sonho Ele falou Não mãe Não Jesus Eu morri Jesus me levou Jesus me fez ver o céu Jesus me fez ver um rio Que era tão transparente Mãe Era muito lindo Então irmãos Eu creio que Jesus Está voltando E Jesus Está mostrando isso Para as crianças E foi uma experiência Que o Kevin Falou assim Mãe Eu quero Eu quero Deixar registrado Porque Foi algo Foi algo muito forte Que aconteceu comigo Então Ele falou assim Você aparece comigo Você grava comigo Mãe Eu falei Eu apareço sim Eu gravo com você E por isso Que a gente está aqui Fazendo esse vídeo Para vocês E que vocês sintam Deus falar com vocês Porque Deus está usando As crianças Deus está levando As crianças Para mostrar O que muitos de nós Como adultos A gente às vezes Não tem A visão Não tem como ver E E hoje Eu tenho plena certeza De que isso aconteceu Mesmo na vida Do meu filho Porque teve outros episódios Que eu vou estar gravando Mais vídeos dele também E está falando com vocês Mas Esse é o primeiro O primeiro vídeo Que Deus me tocou Para estar compartilhando Com mais pessoas Porque Coisas assim Episódios Que acontecem assim Não é comum E eu creio Que Deus tem algo A falar Com cada um de nós Fiquem na paz Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Se despede Que é a vida do pessoal Tchau gente Que Deus abençoe A vida de vocês O que você achou Da revelação Dessa criança Eu fiquei impactado Deixe a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que você achou Ajuda esse canal A crescer Deixe o seu like É de graça Inscreva-se no canal E ative o sininho Das notificações E se você quiser emagrecer Está aqui Esse produto é maravilhoso Fica aí Que o irmão Rodrigo Vai te ensinar Como adquirir Essa maravilha de Deus Paz e Deus irmãos Aqui é o irmão Rodrigo Sou o representante Do Nutron Aqui de Cianorte, Paraná Venho apresentar Para vocês Esse produtinho aqui O Nutron Emagrecedor Natural É um fitoterápico A base de plantas Que elimina Entre 5 a 10 quilos Em um mês Facilmente Para você que já tentou De tudo Chega de conversa Vem com o Nutron Que o Nutron É top Vai te ajudar De verdade E olha só Para você que está Assistindo aqui O canal do irmão Carlos Reinar Está meu WhatsApp No primeiro link Fixado aqui Na descrição Nos comentários Se você clicar E vir falar comigo Agora mesmo Eu vou te dar Um desconto Especial no Nutron Um desconto Um desconto Um desconto